Oi gente Divina, tudo bem com vocês? Voltei depois de um certo tempo, quem me acompanha lá no meu canal pessoal Fernanda Pimentel Oficial sabe que eu tive o meu WhatsApp clonado, tive um contratempo aí nas últimas semanas Mas já tá tudo resolvido e eu tive que fazer atendimentos pelo Messenger, complicou um pouquinho Pra que eu pudesse estar aqui com mais frequência falando com vocês, mas agora que já tá tudo tranquilo, tá tudo resolvido Eu pude voltar e hoje eu voltei pra falar com vocês sobre geobiologia, o nome é complicado, é estranho Mas o assunto é muito interessante, então não é uma coincidência, tá? É a carinha muito parecida com a da Bianca Godoy, que eu já trouxe aqui pra vocês conhecerem Porque ela é a Patrícia Godoy, é a irmã da Bianca E tu trabalha com a geobiologia, que que é isso Patrícia? Explica pra gente o que que é a geobiologia, faz favor Então, a geobiologia é uma limpeza para os ambientes, né? E eu digo ambientes, todo tipo de ambiente, né? Terrenos, casas, né? Empresas, terrenos que eu digo vazios, sem nada, né? Porque tem toda a história do terreno e é bem interessante E a geobiologia, ela é um estudo bem antigo Que visa trazer a harmonia de novo pra aquele ambiente Porque quem desarmoniza tudo é os seres humanos, né? A gente com as nossas histórias vai largando memórias, sentimentos, opiniões, julgamentos E os ambientes vão absorvendo tudo E depois eles devolvem tudo pra nós Então, tu faz essa limpeza energética, né? Porque pensamento, sentimento e intenções são energias Que as pessoas deixam nos ambientes Pra que fique mais harmonioso, né? Tá, então não confundam com Feng Shui Não é a mesma coisa, tá? Aqui ela tá fazendo uma limpeza energética Não é uma harmonização de ambiente No sentido de mudar as coisas de lugar Acrescentar objetos, retirar objetos Não, não é só isso, tá? É mais ou menos assim, né, Patrícia? Vamos ver se é mais ou menos por aí Já aconteceu de eu ir, por exemplo, num ambiente Por exemplo, uma danceteria Numa danceteria em que ainda não tava no horário de abrir Ainda não tinha começado a festa E o ambiente tava pesado Eu sentia aquela carga pesada assim Poxa, mas ia acontecer uma festa ali E ali só aconteciam festas Era música, era gente dançando Por que é que eu tava sentindo aquilo, né? E aí pela intuição veio É porque ali acontece muita bebedeira É muito flerte Talvez até muito sexo Às vezes, talvez, muita droga Às vezes, alguma briga Então todas essas energias, elas ficam no ambiente Ainda mais quando é um lugar onde circula muita gente Uma festa no final de semana com 200 pessoas tais No próximo final de semana, mais 200 completamente diferentes E cada uma vai deixando ali os seus sentimentos Aquilo que absorveu durante a semana Durante o mês, durante a vida E tu vai lá Tu capta isso De que maneira tu capta essa energia que tá no ambiente? O que que tu usa? Pêndulo? Tem uns fiozinhos que eu não sei Como é que é o nome daquilo? Ah, eu não lembro agora Eu sei Que ele capta a energia Ele vai girando Eu sei o nome Isso é usado na radiestesia Na radiestesia Isso, mas eu não uso Não? Não, eu uso o pêndulo Então eu uso uma forma geométrica, né? O decágono Dentro do decágono eu coloco o endereço do local O nome das pessoas E através do pêndulo eu vou medindo a energia do ambiente Pra entender que tipo de energia tem ali Se a energia da forma dos pensamentos, por exemplo Se ela está alta Porque depende como ela está Ela começa a prejudicar o local Mesmo que seja uma danceteria Se ali já aconteceu uma briga Duas brigas Três brigas Qual é a proporção de ter mais brigas? Muito alta É muito maior porque a energia já está ali Exatamente Ela vai atrair A pessoa não sabe nem o que está acontecendo Já começou a brigar Já começou a brigar Já começou a brigar porque a energia está ali Entra no ambiente e já fica enfurecida, né? Porque vai entrar em conexão com o campo magnético da pessoa Vai atrair, né? Isso acontece com as casas também Principalmente quando a gente mora com mais pessoas Quando a gente não mora sozinho, né? Isso E aí tu faz toda essa limpeza A partir então do nome das pessoas Do endereço Por isso que eu trouxe a Patrícia, gente Porque ela faz esse atendimento de geobiologia À distância Então vocês vão passar pra ela esses dados importantes Que ela vai pedir depois Os nomes, o endereço de vocês E ela vai canalizar através do pêndulo Do pêndulo como é que está a energia da casa de vocês Como é que estão as pessoas Como é que está o nível de sentimentos negativos aí nessa casa Se está altíssimo, tem que baixar O nível de pensamentos negativos Se está muito alto, tem que baixar Os móveis também trazem memória, né Patrícia? Os móveis, as roupas As lembranças Sabe aquela lembrancinha que tu ganhou da tua avó Lá em 1900 e antes? Pois é, aquela lembrancinha ali Talvez a tua avó comprou de uma loja Que era de não sei quem Que tinha não sei qual energia E tu está trazendo aquela energia Através daquele objeto pra tua casa Estou correta? Exatamente É isso aí? Exatamente Eu acho muito delicado essa parte dos objetos, né? Nada contra quem gosta de objetos antigos Mas tem que ter um cuidado Na história dos objetos E de preferência tentar restaurar eles Ou pelo menos fazer a geobiologia Ou colocar um símbolo de cura, né? Mandala, quem gosta Ou um símbolo de reiki Algo tu tem que fazer num objeto antigo Porque que história ele trouxe, né? Onde ele estava? O que aconteceu no entorno dele? De que cenário esse objeto fez parte? Ele vai levar tudo isso pra dentro da tua casa também Uau! Então a geobiologia Eu gostei desse assunto, gente O primeiro vídeo, que ele é bem mais longo E ele é bem mais minucioso Ele tá lá no meu canal pessoal Acho que deu mais ou menos uma hora de conversa E de conversa muito produtiva, viu, gente? Passem lá também Se vocês quiserem, tá? Patrícia, agora que tu tá falando de energia Objeto, memória impregnada Que tu limpa e tudo mais Vamos falar um pouquinho de brechó Tá Então assim, a gente tem, né? Aí a gente conhece pessoas Que tem o hábito de pegar aquela promoçãozinha Lá no brechó Aquela blusinha lá que tá baratinha Mas é aquela blusa, aquela calça Aquele cachecol Ele foi de alguém Isso Talvez até de alguém que já faleceu E aí a família que se desfazer Então a gente tem ali naquele brechó Naquelas roupas Uma energia impregnada Então assim Pra poder revender Aquelas roupas ali A pessoa provavelmente lavou Né? A pessoa que Do brechó lá O dono do brechó Lavou aquelas roupas Pra poder revender Então a lavagem normal Com sabão Com aquele Aquele produto milagroso Que tira 99,9% Dos germes E das bactérias Não adianta Porque a energia É emocional É isso que tá impregnado Nas roupas E tu tá vestindo Aquela roupa Isso De certa maneira Tu tá vestindo O personagem É O dono antigo Daquela roupa É, vai minimizar um pouco Porque a roupa saiu Do ambiente familiar Né? Se tu Usar uma roupa De alguém que já faleceu E outra pessoa Da tua família Te ver com aquela roupa A emoção dela Vai ser mais forte Do que se tu usar Uma roupa De alguém que já faleceu Mas que Ninguém do teu entorno sabe Vai minimizar Porém tá tudo impregnado Ali naquele objeto Sim Então não que não possa Comprar as coisas de brechó Cada um dentro da sua escolha Mas tu tem que ter a clareza De que tu vai levar Energia junto Pra tua casa Então tu tem que ter o cuidado De limpar aquela roupa Não só lavando Com sabãozinho Mas sim com a limpeza energética Como um banho de sal grosso Ou o próprio anil Ou a própria geobiologia Usar muito também o sol Colocar a roupinha lá no sol Tudo isso vai ajudar A minimizar Mas não sabemos A intensidade daquela energia E o quanto Da energia daquele objeto Está igual Dentro do teu campo magnético Sim Porque uma coisa É tu usar produtos de limpeza Isso tá tirando a sujeira Sim Outra coisa É tu fazer uma limpeza energética Né Porque se tu compra ali A gente torna a dizer É só um exemplo Tá Pra vocês poderem entender O que é a geobiologia Ela limpa A energia dos objetos Das coisas Das pessoas E tudo mais Das formas Pensamento E tudo isso Então assim Quando tu compra uma roupa Digamos que seja Aquela Sabe aquela farda A gente costuma dizer A farda Aquela roupa que é preferida Da pessoa Ela tá saindo com aquela roupa No couro Como a gente costuma dizer Não tira nunca E aí de repente É uma pessoa que tem Uma tendência muito maior Pra depressão Por exemplo Daqui a pouco Tu tá usando aquela roupa E tá se sentindo triste E não sabe nem porquê É porque tu tá captando A energia daquela pessoa Ou tu se sente impaciente E não sabe porquê Porque toda vez Que tu veste aquela roupa Que era de uma outra pessoa Tu tá captando essas emoções Então a geobiologia Ela é bacana por isso Ela percebe dentro da tua casa Onde é que estão Essas energias E cura A cura normalmente Eu costumo dizer Pra todo mundo Ela não é definitiva Porque depende Da tua maneira de pensar Da tua maneira de sentir E de agir Se tu não mudar Nada disso Existe um padrão A mente ela fica viciada Em pensar sempre Na mesma coisa Na mesma pessoa No mesmo momento Sem se sentir Sempre da mesma forma Existe um vício Então aí não adianta Muita coisa A geobiologia Assim como o resgate de almas Que eu falei pra vocês aqui Com a Bianca Godoy Também ela vai te dar um gasto Ela vai fazer uma limpeza energética Por um tempo Mas tu tem que se auto-observar O tempo todo Perceber as tuas emoções Porque daqui a pouco Nem são tuas Né? Vocês sabem muito bem Que eu sou uma pessoa Que fala pouco Eu não costumo falar muito E nem alto Portanto essa energia toda É da Patrícia Ela não é minha Tô tentando colocar né Tentando dizer que não é minha É tu Que eu tô captando E como é que é feito assim Patrícia? Tu faz de casas Tu faz de empresas E tu também falou Que tu faz de terrenos Isso Qual é a importância De fazer a limpeza energética De um terreno? Quando tu compra um terreno Pra construir Ou quando tu já comprou E construiu há bastante tempo Sim O que que tem ali O que que pode ter de impregnado Num terreno? Pode ter uma história De cem anos né Então o terreno Ele vai absorver Ele é terra né Ele é a vida Quando a gente faz geobiologia Seja pra uma casa Um apartamento Uma empresa Vai pegar todo o terreno Onde está a construção Então o alvo principal É o terreno Então na geobiologia A gente costuma dar um comando De que a energia vá O quanto profundo Na terra for necessário E o quanto pra cima Na atmosfera for necessário Porque a história Está toda ali Eu fiz uma geobiologia Num certo momento Para um prédio Né Um terreno No terreno Ele tinha um único prédio E os moradores E os moradores Eram no 15º andar E era uma menininha Que tinha muitos problemas Né Vários problemas emocionais De saúde E dentro da geobiologia Eu consegui visualizar a história Isso nem sempre acontece É quando a história É muito pesada Porque Por que que eu consigo sentir Pra poder levar A história pra pessoa Quando a pessoa sabe O que aconteceu Ela mesmo Consegue neutralizar Aquela energia Então eu comecei A visualizar A história Que aconteceu Há 100 anos atrás Naquele terreno Era um lugar de passagem Onde as pessoas Vinham de outras cidades E vinham Numa viagem Muito cansada E paravam ali Pra descansar Uma família Que dava pouso Pra outras Então era um terreno Muito grande Eles diziam Não pode ir se acampar Aqui Não tem problema Só que Numa dessas situações Passou por ali Uma família Que trazia Uma certa encrenca E vieram pessoas Atrás delas E então ali Houve uma morte Naquele terreno Há mais ou menos Uns 100 anos atrás Então era muito importante Que aquela família Hoje, né Nos tempos atuais Soubesse da história Daquele terreno Pra ela conseguir A veracidade Dos problemas Que a menina tinha Então após a geobiologia Equilibrou-se Todo o terreno E ela fez as curas Dentro da casa dela Equilibrando o emocional Trazendo mais proteções Pra casa Mais energias De devolver novamente energia Porque como ela interagia Com o campo Do acontecimento Ela perdia muita energia Então a menininha Não dormia Ficava agressiva Não conseguia ir bem na escola Então muitas coisas Aconteciam Todos nós Somos sensíveis A energia Provavelmente vocês Já chegaram em algum ambiente Também assim como eu E se sente desconfortável Porque a energia é negativa Se tu entra num ambiente E nossa que agradável Como aqui No mundo místico Arte Luz Que é o espaço Da Tânia Brum Aqui eu adoro Vir pra cá É uma coisa Sabe A coisa flui A energia é bacana É tudo muito bonito É tudo muito limpo É tudo muito Sabe É clean Eu adoro isso aqui Eu adoro esse lugar Só que todos nós Temos essa percepção energética Cada um Em um nível diferente Uns sentem muito O outro Sentem um pouquinho Cada um percebe De uma maneira diferente Mas as crianças As crianças são bem sensíveis Muito sensíveis Muito As crianças sentem O campo magnético Da casa Do terreno Dos pais Por isso que as crianças Adoecem muito Aí costumam dizer Nossa A criança Até os seis anos Mais ou menos Fica assim Doentinha Mas não é Não é um padrão Não é uma questão Da fisiologia da criança Pode até ter um estudo Direcionado a isso Claro Mas na questão de energia É porque até mais ou menos Os seis ou sete anos É quando o chakra básico Está se desenvolvendo Após disso Ele fica mais firmezinho Mais estabelecido na terra E a criança Entra então na vida corpórea E aí ela está mais Dentro da energia dela Do contrário Ela sente muito A energia dos pais Da casa É eu digo muito isso Para as pessoas Nas consultas Quando vem com essa questão De filhos Teu filho está captando A tua energia Sim Cuida o que tu está pensando Cuida o que tu está sentindo Mas Fernanda Eu não falo nada Para ele Ele não sabe de nada Minha filha A mente dele Não sabe Tu não está usando palavras Para explicar Para o teu filho Essa situação Que tu está passando Mas ele está sentindo Porque os teus pensamentos São energia Ele sente a energia Então essa questão Da criança adoecer Ou de casais brigarem Sim Um casamento Que foi super feliz Estava dando tudo certo Foram morar juntos Alugaram uma casa Ou compraram uma casa E de repente Se separaram O que aconteceu As vezes é a energia Da casa Não é uma responsabilidade Absoluta Da energia Do ambiente Muitas vezes É a maneira Com que tu te comporta Dentro de uma relação Mas dependendo De que se tu alugou Um apartamento Entenda que outras pessoas Trabalham Patrícia É o sono É o sono Queria ficar no quarto Queria ficar no escuro Parou de trabalhar E eu estava pensativa O que será que estou fazendo Dois anos Dois anos Dois anos mais ou menos Dois anos mais ou menos Em processo de depressão Ele abriu as janelas Do quarto E foi trabalhar E eu fiquei surpresa Nossa Tinha mais coisas Na casa Do que eu imaginava Aí foi quando a mãe Me contou Que a cama Onde ele dormia Era a cama Que a avó dormia E a avó Morreu naquela cama A avózinha morreu na cama E ele Utilizou a cama Passou a utilizar a cama Então o que ele estava sentindo Toda A energia de doença E de tristeza Da avózinha Antes de morrer É aquela coisa Ele liberou um quarto Agora é meu Liberou um quarto A que preço A que preço Ele começou a vivenciar A história dela Então Não é que a pessoa Estava completamente saudável E entrou Num processo depressivo Não Alguma coisa já tinha No campo magnético A própria mente Já tinha Então a energia da cama Só despertou Acelerou Para que aquilo fosse Mais intenso E mais rápido Uau Memória Sim Aí tu faz um trabalho Daí não deu certo A Patrícia é péssima No que faz Porque ela disse Que a hipnose Ia resolver todos os meus problemas Não resolveu Ok É que não era só A tua mente Às vezes é um conjunto De coisas Tem que mexer Em muito mais coisas Do que tu imagina Tu tem que Fazer trabalhar a casa Sim E depois da casa O terreno Nossa É muita história É que a casa Ela é o santuário O que as pessoas Costumam fazer Quando chega em casa Chega em casa Vai conversar com o marido Com a esposa Com os filhos E vai contar Todas as tragédias do dia Ah pode ser que não conte Todas Mas alguma vai contar Não se deve contar Nenhuma Me diz Se tu entra numa igreja Ou num templo budista Ou num espaço zen Num espaço de yoga Ou de reiki Tu vai chegar lá Falando mal de alguém É Não A casa Por que lá tu respeita Pois é Então a tua casa Ela é um templo sagrado Muitas pessoas Têm o hábito De não entrar dentro de casa Com os sapatos Que usaram na rua E é perfeito isso Porque tu tá trazendo Energias da rua também Tudo que tu contar Dentro de casa Que aconteceu na rua Com um colega de trabalho Um acidente que tu viu O que tu trouxe pra dentro de casa Toda aquela história Então aquilo vai passar A acontecer ali dentro Então tem que cuidar O que é dito dentro de casa Toda essa energia fica lá E depois ela Volta pra ti Muita é uma palavra Assim que eu Ah Até nas consultas de tarodeu Chega Vamos ser objetivas Sim, assim, assim Assado Porque aquela energia Vem pra mim E quem é terapeuta holístico E trabalha com o público Nossa senhora Tu absorve Toda a energia da pessoa Todos os problemas Todas as angústias Todas as dúvidas E esse campo todo Fica ali em volta da pessoa Se torna um vício E ela não sai Daquele looping nunca mais E é aí que começam Os problemas na vida dela Mas então aí A Patrícia consegue Fazer esse atendimento Pra vocês à distância Se vocês tiverem interesse Todos os contatos dela Vão estar aqui embaixo Na legenda do vídeo Tirem dúvidas com ela Procurem Perguntem sobre preço E tudo mais Se é um caso De vocês procurarem ou não Enfim Sejam objetivos Claro né Não sejam prolixos demais Olha tá acontecendo isso E isso na minha vida Não Patrícia Quero fazer geobiologia contigo Quanto é que custa Como é que tu faz O que eu tenho que fazer Simples assim Tá Muito obrigada Por ter participado De mais essa entrevista Que dessa vez Foi mais curtinha Porque senão a gente Se empolga E não para de falar mais Gente Mais detalhes Então estão lá No meu outro vídeo Do canal Fernanda Pimentel Oficial Fiquem com Deus Se cuidem direitinho E até o próximo Um beijo E até o próximo